A Polícia Civil de Ribeirão investiga uma série de furtos em um shopping da Zona Leste ocorrida na madrugada da última segunda-feira. De acordo com o registro policial, três joalherias e dois restaurantes foram invadidos, provavelmente pelo teto. Só em joias, os bandidos levaram mais de um milhão de reais. O shopping diz que colabora com as investigações. Até o momento, ninguém foi preso.